Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, novamente para a nossa disciplina de Engenharia Automotiva aqui do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, Campos de Tapetininga. Todos muito bem-vindos, como sempre, para as nossas aulas aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da relação que existe entre os motores e os veículos onde eles são empregados, os veículos que eles equipam, tá certo? Nós temos visto nas últimas aulas bastante informação a respeito dos motores, as suas curvas características, os ciclos termodinâmicos que estão envolvidos no funcionamento dos motores, mas hoje a gente começa a ver como que esse motor, quando empregado em um veículo, qual é a relação dele, principalmente do ponto de vista cinemático, as forças que são necessárias para que um veículo se movimente, né? E que o torque proveniente, a força proveniente, a gente sabe que vai vir do motor, a propulsão virar do motor. Mas como que isso chega até a nossa roda? O que que se enfrenta pelo caminho, né? Como é que essa potência que está lá no nosso motor vai chegar até as rodas do carro para fazer ele movimentar? Então, bastante conteúdo para a gente ver, espero que vocês gostem. Vem com a gente! Bom, começando a nossa aula então, pessoal, vamos lá! Nós vamos falar então do comportamento do motor no veículo. Esse é o principal assunto da nossa aula aqui de hoje. Então, para isso nós vamos fazer algumas considerações, como é de costume, né? Para a gente conseguir chegar numa relação final, nós temos que começar a estabelecer alguns parâmetros, né? Então, nós vamos imaginar aí, por exemplo, um veículo como esse aqui que está numa rampa, e ele estando, né, subindo essa rampa a uma velocidade constante. Essa rampa teria uma inclinação conhecida, uma inclinação alfa qualquer, né? E quando a gente olha para esse veículo aqui, que está equipado com motor, obviamente, a gente tem aqui alguns vetores que denotam quais as forças que estão agindo sobre ele, né? Então, a gente tem ele a uma velocidade constante subindo a rampa, e nós temos alguns vetores contrários a esse movimento. Então, nós vamos ter aqui um vetor de força de arrasto, que aponta para o sentido oposto à velocidade, é isso mesmo. Nós temos aqui uma força de rampa, nós vamos ver o que é isso, e também aqui a força de rolamento, ou de resistência ao rolamento. Nós vamos ver essas forças em detalhes, cada uma delas durante a nossa aula de hoje. Além disso, a gente também tem uma força peso aqui, que é denotada por G aqui, que é a força peso, de fato, a massa desse veículo distribuído nessas rodas, né? Ou aqui denotada como sendo no seu centro de massa, certo? Bom, então, nós vamos ter uma série de ações ocorrendo sobre esse veículo para que ele se movimente, tá certo? E nós vamos começar a trabalhar cada uma delas, o que que, cada uma dessas forças, do que elas dependem, né? A gente vai ver que existe uma interação de uma série de fatores, né? Que interferem nessas forças e na resultante como um todo, né? Para que esse veículo se movimente. Então, a primeira delas que a gente vai denotar aqui é a força de arrasto, que a gente denotou por F, A, R e R aqui, ó. Então, também é denominado, às vezes a gente ouve falar como resistência aerodinâmica. Então, essa força aí, ela está relacionada com a forma geral do meu veículo, com a sustentação, nós vamos ver daqui a pouco do que se trata isso, o atrito na superfície, né? Aqui, então, o ar em torno desse veículo, passando por ele, vai ter um atrito com essa superfície do veículo, algumas interferências, além do fluxo interno de ar. Então, veja, nós vamos falar do comportamento do motor no veículo como um todo, mas o veículo está sujeito, né, a todas essas forças. E nós vamos começar a tratar da primeira delas, que é a força de arrasto, certo? Muito bem. A força de arrasto, ela apresenta algumas componentes, né? Então, a primeira delas que a gente vai ver ali, que estavam apenas listadas no slide anterior, é o arrasto devido à forma do veículo. E não por acaso eu trouxe aqui um veículo clássico pra gente, o famoso Fusca, né? Que tem muito, tem um formato peculiar, né, aos carros de um modo geral, principalmente, inclusive, de quando ele foi desenhado lá nos anos 30, 40, 50, né, sendo desenvolvido aí e produzido em massa, né? E você vê, então, que o Fusca, ele tem um formato quase que de uma gota. E não por acaso, né? Uma das exigências do seu projeto lá era que ele fosse um veículo econômico, né? E a gente vai ver que o arrasto que é promovido, principalmente, uma das coisas que interferem no arrasto, tem a ver com a forma básica do veículo e também isso interfere no consumo de combustível do veículo. Então, não por acaso, né, uma das coisas, um design inovador pra época, né, é esse design que o Fusca teve, né? Que se a gente observar aqui nessa imagem, mostra, né, como que esse, como que o fluxo de ar, né, como se fosse um túnel de vento, aí passa por esse veículo. Então, essa forma básica interfere na força de arrasto resultante, que é uma força contrária ao movimento do veículo. Quanto maior essa força, maior a tendência de gasto de combustível, de consumo de combustível, por exemplo. Então, não por acaso, a gente tem uma interferência significativa e esse formato do Fusca foi algo que foi marcante, certo? O Fusca, obviamente, não é o único carro que teve um formato peculiar aí e pensando nessa parte aerodinâmica do carro. A gente tem uma série de carros, principalmente dos anos 70 ali, que foram desenvolvidos até com umas... com um visual peculiar, vamos assim dizer, né? Mas eu escolhi trazer o Fusca aqui, que todo mundo conhece, todo mundo já viu pelo menos algum aí em algum momento da vida. Veja, então, essa força vai depender dos contornos dessa carroceria, né? E esses contornos que determinam a dificuldade com que o ar passa por ela, certo? Então, a gente vai ter que... nós teremos baixos coeficientes de arrasto, e é algo interessante, né? Onde as carrocerias, elas minimizam essas pressões na frente, né? No veículo aqui, e diminuem depressões aqui na traseira do veículo, como é o caso do Fusca. Então, certo? Então, é uma das... uma das componentes que interfere bastante naquela força de arrasto resultante. Muito bem. Continuando, a gente vê que, além disso, a gente tem a questão do arrasto devido à sustentação. Então, veja, essa sustentação, essa força de sustentação, ela... ela depende do quê? Da... do movimento do veículo. Então, a força gerada pelo movimento do veículo, né? Então, vai depender da forma básica do veículo também, mas vai depender também dos fluxos de ar, né? De grande velocidade e, consequentemente, baixa pressão que passam por esse veículo aqui, né? E depende da perturbação ao escoamento, né? Que perturbação é essa? Perturbação que é causada, né? Pelas diferenças das pressões entre a parte superior e inferior do veículo. Então, é... essa é uma força resultante da... da interação, né? Dinâmica que existe desse veículo com o nosso... com o ar que está ao entorno, ou com o próprio vento ao entorno desse veículo. Ok? Outra componente importante é o arrasto devido ao atrito com a superfície. Então, a gente sabe, né? Que toda superfície, ela tem a sua rugosidade, né? E o ar, ao passar por ela, vai, né? Tentar se aderir. Aquela coisa que a gente vê lá na nossa primeira aula de mecânica dos fluidos, né? Que todo fluido, né? Ele tem uma tendência de adesão a uma superfície, né? Então, veja, esse atrito na superfície vai depender desse atrito no ar, né? Passando tangencialmente ao veículo. Então, como a gente vê aqui num túnel de vento, de fato, né? Então, esse atrito que ocorre aqui, ele acontece no que a gente chama de camada limite, né? Do escoamento. Por isso, é importante. E, obviamente, vai depender do meio, da condição desse ar externo aqui também, né? Condição de umidade, de velocidade, né? Mas esse atrito é uma coisa bastante também significativa na força de arrasto resultante, certo? Muito bem. Outro componente seriam as interferências. Que interferências são essas, né? A gente pode ter uma série de interferências. Mas, de modo geral, tudo aquilo que a gente adiciona às carrocerias é considerado como interferência e que vão causar alguma modificação no seu perfil, né? De modo significativo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a foto de um Ford Ka que está com um acessório aqui na parte superior dele. Veja, o Ford Ka é um veículo relativamente pequeno e um acessório que, em comparação ao tamanho do veículo, é bastante significativo. Então, dessa forma, a gente vê que um acessório como esse, com certeza, vai interferir muito na força de arrasto desse veículo. Ainda mais se a gente for pensar que é um veículo pequeno, de potência não muito elevada, né? Em relação à sua massa. E eu vou estar agregando ali, além do formato, uma massa também que vai, com certeza, atrapalhar a forma como se desenvolve aqui, como passa o fluxo de ar por esse veículo. Tá certo? Então, esses acessórios, né? Vão causar, seriam saliências, né? Similar às saliências desnecessárias no nosso veículo, né? E vão aumentar consideravelmente o arrasto que esse veículo vai sofrer, né? A força de arrasto. E aqui também, a gente também pode ter o arrasto, né? Devido ao fluxo interno de ar. O que significa isso? A gente sabe que existem alguns componentes de funcionamento do nosso motor, inclusive, que vão depender do ar externo. O caso mais clássico é o sistema de arrefecimento, nosso radiador, que faz uma troca térmica, né? Com o ar externo e com o fluido aqui que circula internamente dele para promover troca de calor. Então, está diretamente relacionada aí essas perdas de energia, devido a esse fluxo de ar interno aí, através e por fora de todos os sistemas do veículo. Eu citei aqui o radiador, mas a gente poderia pensar no ar-condicionado e coisas similares. De repente, uma turbina, se o veículo for turbinado, né? O processo de admissão de ar para dentro do nosso motor para poder promover a combustão, são todas... Então, isso também interfere na forma como a força de arrasto é resultante. Tá ok? Muito bem, então, em suma, a nossa força de arrasto, ela vai ser calculada com uma expressão como essa daqui, ó. Que vai ser o quê? A força de arrasto nada mais é do que um coeficiente de arrasto, que nós vamos falar dele daqui a pouco, né? Vezes a massa específica do ar, vezes a velocidade do veículo, e relembrando que estamos pensando aqui numa situação do veículo, a velocidade constante, vezes a área frontal do veículo. Que área é essa? Essa área é quando a gente vê, né? A gente visualiza o frontal do carro, e aqui eu até trouxe uma pequena imagem para vocês, né? De um veículo, e a gente pensando o que seria a área frontal desse veículo. Tudo isso aqui que está em escurinho aqui, né? Como se fosse achurado. Então, se a gente pegar e observar diversos veículos, eu trouxe alguns frontais de veículos aqui para vocês verem, Dependendo do desenho, do design do veículo, essa área com certeza é diferenciada, né? Isso eu estou pensando até apenas em automóveis de passeio aqui, né? Eu peguei aqui um muscle car antigo, aqui um Audi, um BMW, uma Ferrari. Vejam que cada um deles tem um design diferenciado, e consequentemente, uma área frontal diferenciada também. Então, isso interfere na força de arrasto, né? Que é aquilo que eu estava falando da forma geral do nosso carro ali atrás. Uma das coisas que a gente falou em alguns slides para trás. Então, para carros pequenos, essa área frontal em metros quadrados gira em torno de 1,3 a 2. Para carros médios entre 2 e 3, e para caminhões grandes, ônibus, pode chegar até 7,5. É um valor significativo. O que, olhando para a nossa fórmula, é fácil de pensar. Quanto maior essa área frontal, maior é a força de arrasto. Força essa que é contrária ao movimento do carro. Bom, continuando então, pessoal, o coeficiente de arrasto. O coeficiente de arrasto, que é uma componente ali que faz parte do cálculo da nossa força de arrasto, né? Ele é estudado nos veículos não apenas pela importância aerodinâmica, que é o contexto aqui do que a gente está falando. Mas também é a forma como a gente vê que impacta diretamente ali aquele formato do carro, né? Aquelas características que eu disse antes. No consumo de combustível e, consequentemente, também na emissão de poluentes desse veículo. Então, veja, o coeficiente de arrasto, ele é um coeficiente empírico, experimental, né? Adimensional. E que indica, basicamente, a eficiência do projeto aerodinâmico do veículo. Sendo obtido em túneis de vento através de modelos em escala. Então, em geral, veja, o pessoal vai fazer o projeto de um veículo novo. Antes de produzir o veículo e tal, eles fazem, às vezes em argila, né? Alguns modelos em escala reduzida, né? Pra não ter que fazer no tamanho original do carro. Pra estimar esse coeficiente de arrasto. Não por acaso, quando a gente faz em modelos, né? A gente acaba tendo uma proporcionalidade de força de arrasto consequente um pouco diferente da realidade. Não por acaso, às vezes, o carro que vai chegar, de fato, lá na produção, vai ter um coeficiente de arrasto diferente daquele que foi previsto. Isso pode acontecer. Mas existe um estudo prévio, né? Pra ver o design desse veículo, que coeficiente de arrasto ele vai proporcionar como resultado, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, no design dos veículos, aí, ao longo dos anos, né? Das décadas, desde 1900, lá, onde a gente teria as famosas chimbicas da vida ali, né? Os carros lá, modelo Ford T, por exemplo, que é bem quadradão. A gente tinha coeficientes de arrasto bastante elevados. Enquanto que, conforme os anos foram passando e os designs foram sendo aprimorados, a gente chegou a coeficientes de arrasto bem menores, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, nos anos 60, 70, a gente teve alguns veículos que tentavam fazer esse formato de gota aqui mesmo, né? O Fusca tenta um pouco isso, mas ele é um pouco elevado, mas existiam carros em que o formato, ele é bem achatado, assim mesmo, quase como uma gota. E hoje a gente sabe que, em teoria, a gente chegaria ali, no mínimo, de 0,15 de coeficiente de arrasto. Mas isso vai depender muito. Na prática, a gente não consegue chegar num valor tão baixo, né? Porque seria uma coisa, uma idealização de um formato parecido com uma gota, como esse daqui. Tá ok? Então, basicamente, o coeficiente de arrasto, ele representa pra gente a perda de carga que é imposta ao fluxo de ar pela presença do veículo. Então, eu tenho um veículo, um fluxo de ar corrente e o fato daquele veículo estar ali presente promove uma perda de carga naquele fluxo de ar. Por isso que a análise de um túnel de vento traz essa resposta empírica pra gente, né? Então, quando a gente analisa aqui, ó, alguns carrinhos, a gente pode ver que o formato deles, né? Por exemplo, de um sedã ou um cupê ou mesmo um fastback aqui, ó. A gente vê que, em diferentes regiões, a gente vai ter um coeficiente de arrasto ali localizado, diferenciado. E o coeficiente de arrasto, no final das contas, daquele veículo, ele é uma resultante, um resultado, né? De uma média ponderada desses coeficientes aqui, né? Do veículo como um todo. Mas veja que a gente tem regiões aqui, ó, de alta e de baixa pressão no nosso veículo, né? Pensando que o fluxo de ar está apontando pra direita, que o veículo caminharia pra esquerda, ou mesmo ele parado, e a gente apenas controlando o fluxo de ar, como é o que acontece num túnel de vento. Então, dependendo do desenho que a gente faz desse carro aqui, eu vou ter regiões diferenciadas, em termos de alta e baixa pressão aqui nesse fluxo de ar. De modo geral, pessoal, pra gente falar mais genericamente, a gente pode ver veículos aí, carros conversíveis, de corrida e de passageiros, variando ali entre 0,25 a 0,70 de coeficiente de arrasto, né? Lembrando, quanto mais alto esse coeficiente de arrasto, maior a força de arrasto, que é contrário ao movimento do carro. Agora a gente pega ônibus, por exemplo, na faixa de 0,6 a 0,7, mesma coisa pra motos. Quando a gente pega caminhões, ó, pode chegar a 1,5, né? Então, tudo vai depender, é claro, de como é essa geometria do carro como um todo, né? E como que esse fluxo de ar vai transcorrer ao passar por ele. Beleza? Bom, agora nós vamos falar de uma outra força. Nós falamos até agora da força de arrasto, que é essa primeira aqui em cima, né? Que tá denotada nessa imagem desse Porsche nosso aqui, que é contrário à velocidade, né? Essa velocidade constante que a gente tá supondo. Mas tem aqui uma velocidade de rolamento, né? Ou uma força, melhor dizendo, de rolamento, de resistência ao rolamento. O que que é isso, né? Então, em decorrência aí de grandes deformações e deflexões que ocorrem durante o rolamento do pneu, a gente sabe que esse pneu, ele vai requerer parte da energia disponibilizada do motor, né? Então, uma parte da energia que eu tenho, uma parte da potência do motor, é pra vencer essa força de resistência ao rolamento, né? Uma parte pra vencer a força de resistência, a força de arrasto, né? Uma parte pra vencer a rampa. Então, a gente sabe que são componentes aqui que estão jogando contra, né? A velocidade que vai ser resultante da minha potência disponível pelo motor. Então, essa força, essa energia para rolar, né? O nosso pneu está associada a essa força de resistência ao rolamento. Então, veja, se a gente observasse um pneu e exageradamente, né? Fizesse essa distribuição da carga. Veja, o nosso pneu está suportando um peso do veículo, né? Os pneus, né? Distribuídos entre os quatro ali. O peso do veículo. A gente tem um movimento... A direção do movimento e eu teria o quê? Essa força de rolamento que se opõe ao movimento. O que que ela é? A gente vê que a resultante do peso aqui, ó... Ela se distribui não igualitariamente. Não uniformemente. Por quê? Porque existem deformações e deflexões que ocorrem nesse pneu aqui. Ao longo do seu funcionamento. Ao seu deslizar. Ao seu rolar, né? Então, nós vamos entender melhor o que que vem a ser essa força de resistência ao rolamento, né? Então, algumas definições pra isso a gente encontra lá no nosso capítulo de livro, dizendo assim, ó... Que a resistência ao rolamento nada mais é do que a energia consumida por unidade de distância percorrida por um pneu, né? Por um pneumático rolando sob carga, ou seja, sob um peso, né? Ou ainda, a gente poderia ter que essa força de resistência ao rolamento também poderia ser definida como sendo a energia convertida em calor por um pneumático, por um pneu, ao mover-se por uma unidade de distância. Então, veja, à medida que o pneu deforma, parte da energia é armazenada elasticamente, né? Pelo processo de ele deformar e voltar à sua forma original. E parte dessa energia acaba sendo dissipada com o calor. Esse fenômeno todo aí, envolvendo tanto essa elasticidade quanto a dissipação de calor, é conhecido por esterese, né? E daqui a pouco eu vou passar um vídeo pra vocês pra gente compreender melhor o que é esse fenômeno por esterese, esse fenômeno chamado esterese que ocorre nos pneus, tá? Então, essa perda por esterese, ela é a perda mais significativa relacionada ao movimento dos pneus, né? Muitas vezes a gente pensa que o atrito do pneu com o asfalto, ou com a superfície onde ele estiver rodando, é o maior gasto de energia que a gente tem resultante do rolamento dos pneus. E na verdade não é. O fenômeno esterese é muito mais significativo. E daqui a pouco vocês vão compreender melhor o que fenômeno é esse, tá? Então, por exemplo, a perda por esterese corresponde de 90% a 95% da energia que é dissipada no rolamento do pneu. Os outros 5% a 10% é que vão corresponder a perdas aerodinâmicas e descorregamento ali na área de contato do pneu com o solo. Então, veja aí, acompanhe logo em seguida aqui um pequeno vídeo que eu separei pra vocês pra explicar melhor que fenômeno é esse, o fenômeno da esterese, ok? Bom, então, diante disso tudo que a gente discutiu, do vídeo que a gente assistiu, a gente vê que a resistência ao rolamento vai depender do quê? Do piso por onde o pneu está rolando, da velocidade do veículo, do estado do pneu e da pressão de enchimento desse pneu, né? Então, as fontes de trabalho resistentes ao rolamento, né? Então, quais são essas? Onde que estão as fontes aí que tenderão a ser uma resistência ao rolamento do nosso pneu? A flexão do pneu quando ele passa pela área de contato, como a gente viu lá, então, conforme ele vai girando, né? Vai ter essa flexão que nada mais é que o comprimir de um lado e o estender do outro, né? A penetração do pneu no solo também seria importante, dependendo do solo ele vai afundar ou não, né? Ele vai penetrar, né? Dependendo se o solo é mais arenoso, é mais um concreto ou mesmo um asfalto. A compressão do solo, né? Pelos pneus, né? Então, veja, eu tenho a compressão, tenho a questão da penetração, são coisas importantes. O efeito de ventilador, né? Que a roda provoca aí nesse ar exterior, né? Querendo ou não, ela vai criar um vórtice ali ao girar, né? O atrito resultante do ar circulando internamente, né? Nos pneus, além do escorregamento na área de contato, né? Então, a gente teria uma dissipação por atrito aí no caso dos pneus derraparem, beleza? Que pode ocorrer, é um fenômeno que, a não ser que seja forçado, é pequeno, né? Mas ele também existe e interfere nessa resistência ao rolamento. Bom, pensando então no número de variáveis, né? Que envolvem a força de resistência ao rolamento, é praticamente impossível a gente estabelecer uma única expressão que abrangeria qualquer situação aí pra calcular essa força de resistência ao rolamento. Então, de um modo geral, o que que se faz, né? Se utiliza de alguns coeficientes que vão relacionar essa força de resistência ao rolamento do pneu com a força normal que atua sobre ele, força piso, força normal resultante do piso. Então, em geral, essa força de rolamento aí, de resistência ao rolamento, vai ser dividida em duas faixas. Uma relacionada com a parte frontal do carro e uma com a parte traseira. Então, a gente teria lá um coeficiente, né? Que relaciona essa resistência ao rolamento do pneu pra parte frontal e uma pra parte traseira. Vezes o quê? Um cosseno de alfa, né? Pensando no nosso desenho do carro que eu tô usando aí desde o início, como base pras nossas explicações, a gente vê que esse cosseno de alfa vezes a força peso nada mais é do que a força normal que a gente fala aqui que está agindo sobre o nosso pneu, tá? Em geral, essa expressão acaba sendo reduzida, né? Como, dependendo... Em geral, o peso é distribuído igualitariamente entre as rodas e não existe muita diferença entre os pneus dianteiros e traseiros, na maioria dos casos. Então, acaba sendo essa equação sendo simplificada como um coeficiente F, né? De resistência aí ao rolamento do pneu, vezes a massa, né? Vezes o peso sobre esse pneu, né? A força peso vezes o cosseno de alfa, alfa que é aquela inclinação da nossa rampa. Então, esse coeficiente aí, ó, de resistência ao rolamento, ele está relacionado aqui, né? Que é o que a gente não teria. O peso do veículo é fácil, né? Distribuído nas rodas, o ângulo da rampa também é fácil, mas esse coeficiente de resistência ao rolamento, ele seria relacionado com a velocidade do veículo, com a superfície do solo e com a pressão de enchimento dos pneus. Além disso, do diâmetro desses pneus aí também, inversamente proporcional. Proporcional a esses três aqui e inversamente proporcional ao último. Veja, então aqui a gente tem alguns gráficos que denotam isso, né? Então, por exemplo, o coeficiente de resistência ao rolamento aqui, ó, no eixo Y, sendo relacionado com a velocidade do veículo e aqui dentro a gente tem, inclusive, dependendo do tipo do pneu, se ele é radial, se ele é diagonal, se ele é diagonal com cintura, né? Então, os tipos de pneu também podem provocar, pode ser uma das coisas que modificam o valor desse coeficiente aí também. Uma outra forma é com relação ao solo, né? Como a gente pode ver aqui, se é areia, se é um solo aí com dureza rígida, né? Se é um concreto e tal. Então, esse coeficiente também sendo função, né, dessa pressão que é exercida sobre o tipo de solo que ele está, ok? E não falei, mas tem a ver com a pressão de enchimento também, que está ali, também está denotado naquele gráfico, a pressão de enchimento do nosso pneu, tá? Uma última força aqui, então, nós falamos da força de arrasto, falamos da força de resistência ao rolamento do pneu e vamos falar um pouquinho da força de rampa, que é a mais simples delas aqui. Então, a força de rampa nada mais é do que aquela que é necessária para que o veículo vença a inclinação alfa, né? Então, nada mais é do que a componente peso, né, na direção do aclívio. Então, a gente tem o peso do carro aqui e ele, como está inclinado, né, vai existir aqui em função dessa inclinação uma parte, uma decomposição dessa força peso, né, em duas vertentes aí. Então, essa força de rampa nada mais é do que eu rebater o peso aqui que esse carro vai ter que vencer, né, na direção do movimento aqui, então. E aí, isso aí normalmente é relacionado com a inclinação do terreno da seguinte forma, né, a inclinação normalmente ela é dada em porcentagem, né, e aí a gente pode calcular se a gente subir o ângulo ou se a gente receber a informação de inclinação em termos de porcentagem e descobrir que ângulo o alfa é esse, através dessa expressãozinha aqui, onde a inclinação em porcentagem é igual à tangente de alfa vezes 100, né. Então, só para ter um exemplo para a gente, né, se a gente tivesse um alfa aí de aproximadamente 17 graus, a gente teria uma correspondência aí de uma inclinação de aproximadamente 30%, né, ou vice-versa, 30% da inclinação corresponde a uns 17 graus, né. Então, pensando aqui, ó, aqui a gente tem uma correlação, então, dessa porcentagem, né, de inclinação em relação ao ângulo que seria correspondente, sendo 100% aí 45 graus aqui de inclinação, né. Bom, então, depois que a gente analisou cada uma das forças, a gente sabe, no final das contas, que a força total de resistência ao movimento, ao avanço desse veículo, que eu vou chamar aqui de F-res, é a somatória dessas forças que a gente calculou, a gente calcula individualmente para cada uma das situações. Então, veja, eu tenho o movimento do carro subindo, né, a velocidade constante, e tenho tudo jogando contra, entre aspas aí. Tenho, então, a força de arrasto, a força de rampa e a força de rolamento, certo? Muito bem, então, em alguns casos, né, a gente vai ver que o raio, o raio que se é utilizado em algumas expressões, inclusive na expressão mais específica que a gente vai ter ali para a força de resistência ao rolamento, muitas vezes se utiliza um raio de rolamento não nominal. O que significa isso, né? Se a gente observar o nosso pneu, por exemplo, quando ele está atuando aí sob o peso, né, sob carga, ele vai ter uma deformação. A gente já viu isso, inclusive, no vídeozinho que explica a estereza, né. Então, em alguns casos, né, para ser mais preciso, o pessoal acaba considerando esse raio de rolamento que é diferente do raio nominal do pneu. Vale lembrar o seguinte, que raio é esse, né? Não é o raio que o parta, mas é o seguinte, é o raio onde a gente tem, pensando no diâmetro da roda, o raio interno do pneu é basicamente o mesmo, é o mesmo que o diâmetro da roda, que a gente encontra, de modo geral, como sendo o quê? A polegada, né, ou o diâmetro da nossa roda, que normalmente é dado em polegada, né. Então, que diâmetro é esse, né? Geralmente a gente tem rodas raio aro 15, aro 16, aro 17, 20, 22, enfim. Pode variar bastante aí, né. Mas, basicamente, esse raio de rolamento, então eu pego a medida do aro da roda, né, que, só que, o que que acontece? A gente tem que ter, pra fazer o cálculo aqui, a gente tem que converter pra metro. Isso aqui é bem simples, né. A gente sabe que se são 15 polegadas, cada polegada tem 2,54 centímetros, a gente faz uma conversão simples aqui pra chegar em metro. Pega a largura da banda de rodagem, né, então a largura do nosso pneu, a gente consegue também, né, eu trouxe daqui uma imagem de um pneu pra vocês, que destaca como que os pneus são nominados aí, geralmente. Então, é muito comum a gente ver essas nomenclaturas, ó, 195 barra 55, né, um pneu desse. O que que significa isso? O primeiro número é a largura do pneu, a largura da banda de rodagem, né, então, olhando pra um pneu, a gente já consegue essa informação aqui. Só que essa largura, normalmente, está em milímetros, né, então 195 milímetros, ou seja, 0,195 metros. O barra 55, né, o que vem depois da barra aqui, é o grau, a altura do pneu, né, na verdade, é a porcentagem da altura, que é justamente na nossa fórmula aqui, ó, é o SB, que é a relação entre a altura do pneu e a largura da banda de rodagem, que é dada em porcentagem, como já é dado aqui pra nós, certo? E aí a gente tem uma última expressão, uma última coisa aqui na nossa fórmula, que é esse CP, que é um coeficiente adimensional, que tem a ver com o quê? Com a terceira informação que vem nos nossos pneus aqui. Se ele é um pneu radial, como é o caso desse exemplo aqui, ou se ele é um pneu diagonal, né, que a letra seria diferente, não seria R. Então, veja, a gente tem uma série de informações no pneu, fáceis de obter, e que a gente poderia utilizar pra fazer esse cálculo do raio de rolamento. Né, única coisa que a gente não denotou aqui, né, mas que eu trouxe só a termos de curiosidade pra vocês, não vai ser usado na expressão, mas achei interessante, é, o que que são esses dois últimos caracteres, o 85 e o H? São dois índices, um de carga e outro de velocidade. O primeiro relacionado à carga é quanto de carga, de peso, esse pneu suporta, ele individualmente, tá? Então, por exemplo, o nosso aqui, ó, o índice 85, se vocês observarem nessa tabelinha, esse índice 85 significa que o nosso pneu suporta até 515 kg de carga, apenas esse pneu, né, pensando em quatro pneus desses, suportaria ali mais de 2.000 kg de carga, duas toneladas, um pouco mais que isso, certo? Então, e o último índice que a gente tem aqui, ó, esse índice H, tem a ver com a velocidade, ou seja, até que velocidade é seguro rodar com esse pneu, né? Às vezes a gente sai andar com os carros, principalmente quando jovem, né, quer chegar no máximo de velocidade dele e pensa simplesmente na potência que o carro tem, mas se esquece que o pneu também tem um limite de velocidade que ele pode atingir, né? Então, veja, por exemplo, esse nosso aqui que é índice H, a gente pode observar aqui, ó, que ele comportaria, ele seria seguro para rodar até 210 km por hora. Então, são apenas curiosidades, tá? E para encerrar a parte aqui, de fato, né, falando aqui do CP, que é a última parte que faz, que eu não falei ainda da nossa expressão, basicamente, ele é característico por tipo de pneu, mas para carros de passageiros, em geral, a gente pode adotar aqui para pneus, pneus, melhor dizendo, que sejam fabricados com a tala aqui radial, né, como a gente pode ver nessa imagem, a gente usa o valor de 305 nessa expressão. Se eles forem diagonais, como a gente pode ver aqui, ó, então, aí a gente tem 2,99 sendo adotado para usar nessa expressão aqui. Beleza? Muito bem. Então, se o veículo, a gente vai voltar aqui a pensar, né, no relacionamento do motor com o veículo, como a gente começou a nossa aula, nós falamos muito de cada expressão, e de cada força que está contrária ao movimento do nosso veículo, né, e que a nossa potência do veículo vai ter que vencer isso tudo para que o veículo tenha uma velocidade, nós vamos voltar a falar disso, depois de ver cada uma dessas componentes detalhadamente. Então, pensando num veículo com velocidade constante, ou seja, estando num equilíbrio dinâmico, a gente sabe que a força resistente vai ser equilibrada à força de propulsão, né, então o que que acontece? Se o meu veículo estabelecer uma velocidade, estiver em equilíbrio dinâmico, eu posso dizer que aquela força resultante de resistência lá, que é a força de arrasto, a força de resistência ao rolamento, e a força de rampa, essas três forças que me dão a força resistente total, vai ser equilibrada ao quê? À força de propulsão, força que é proveniente na potência do motor, né. Muito bem. Então, só que a gente sabe que o nosso motor, ele está aqui, lá debaixo do capô do nosso carro, e até essa força que é gerada por ele no virabrequinha aqui, chegar, né, pela compressão, pela combustão dos pistões e transmissão, sistema biela, pistão virabrequinha, até chegar na nossa roda e tracionar o nosso carro, tem todo um sistema envolvido, tem toda uma transmissão aqui envolvendo o câmbio, né, embreagem, e também diferencial para chegar nas nossas rodas, né. Então, a força de propulsão, né, a gente pode pensar que é o quê? Que força vai ser essa? Vai ser o momento que eu vou ter na roda, dividido pelo raio dessa própria roda, né. E aqui eu estou pensando no raio nominal mesmo, não estou até desprezando os efeitos do pneu lá, os efeitos de esterese e tudo mais que acontece ali no pneu. Então, o torque necessário, né, que vai ser para conseguir momento na roda, vai ser o quê? O momento da roda dividido por o quê? Por uma série de coisas aqui. Que série de coisas são essas, né? A relação de transmissão do câmbio, em uma determinada marcha, né, que a gente estaria analisando, a relação de transmissão do diferencial, além da eficiência mecânica dessa transmissão, né, tá certo? Então, se a gente combinar as expressões ali de torque e de força, né, de propulsão, a gente sabe, em ambas aparecem o torque ali, a gente vai ter essa expressãozinha aqui, que o torque necessário, né, para manter o meu veículo em movimento constante, em velocidade constante, vai ser a força de propulsão que eu tenho lá no motor, vezes o raio da roda dividido pelas relações de transmissão e rendimento dessa mesma transmissão que eu estou falando, né? Então, quando a velocidade for constante, como eu já disse lá um pouquinho para trás, essa força de resistência é igual a essa força de propulsão aí. Só que a gente sabe que a força de resistência, né, que força é essa? Nada mais é do que aquele conjunto de forças lá que são contrárias ao movimento. A força de arrasto, a força de resistência ao rolamento e a força de rampa. Então, tudo isso vezes o raio da roda dividido pelas relações de transmissão e o rendimento da transmissão me dá a seguinte expressão. Vou explicar o que é que apareceu aqui para vocês, né? O raio da roda, que já estava aqui, dividido pelas relações de transmissão e rendimento vezes o quê? Vezes isso aqui tudo, ó. Que eu acabei de abrir aqui o que é cada uma das coisas. Então, por exemplo, a força de arrasto, a gente viu que a gente calcula pelo coeficiente de arrasto vezes a massa específica do ar, vezes a velocidade do veículo ao quadrado, vezes a área frontal, dividido por 2. Aí vem uma segunda parte da expressão que eu não mostrei para vocês aqui. Mas eu falei que a força de resistência ao rolamento, né? A gente não consegue com uma expressão única denotar ela. Vai depender muito de condições para condições, né? Então, aqui pensando num veículo de passeio, né? A velocidade constante e tal. Uma das expressões que a gente poderia utilizar é essa expressão aqui, ó. 0,012 mais 0,003 vezes velocidade elevada a 1,1 vezes a força peso vezes o cosseno de alfa. Então, é uma das expressões que a gente pode ter. Mas a última coisa aqui, que é a força de rampa, que nada mais é do que a força peso vezes o seno de alfa. Tá certo? Que a gente viu uma das últimas que a gente viu ali pensando que a força peso estaria distribuída igualitariamente, né? Entre fronteira, entre frontal e traseira do nosso cá. Tá? Veja, então, uma vez que a gente é comum, né? A gente, por conta da expressão ficar longa, né? E algumas coisas aqui são praticamente constantes. Então, por exemplo, pensando que o meu veículo tem um raio de roda constante. Tem uma... A nossa relação de transmissão para a marcha que eu estou analisando. Ela é um valor constante também. Assim como a relação de transmissão envolvendo o diferencial. O rendimento da minha transmissão, eu conhecendo ele. O coeficiente de atrito, de arrasto, melhor dizendo, que foi calculado experimentalmente lá através do túnel de vento. A área do frontal do carro também é algo constante. Uma vez que eu desenhei o carro, ele não está mudando. A força peso do carro também é algo constante. E pensando aí agora numa rampa constante, né? Num movimento... numa inclinação constante, a gente poderia simplificar essa expressão grandona aqui em cima por essa, né? Que esse torque necessário ao movimento vai ser uma constante vezes a velocidade ao quadrado mais uma constante... uma segunda constante vezes a velocidade elevada a 1,1 mais uma terceira constante. Que essas constantes aqui, pessoal, nada mais é do que um rearranjo dessas incógnitas que a gente conhece, que são parâmetros do nosso carro. Então, por que a gente escreve essa equação dessa forma aqui em vez de deixá-la aberta? Apenas para que a gente consiga visualizar que eu conseguiria fazer uma expressão para, por exemplo, desenhar um gráfico relacionando o torque que eu necessito para movimentar o meu carro a uma velocidade constante. Certo? Então, para uma determinada velocidade eu necessito de um torque. E vocês vão entender o porquê que a gente faz esse tipo de coisa daqui a pouco em alguns slides para frente aí. Bom, então se a gente desprezar uma outra... um pouquinho mais aqui antes de fazer aquela relação velocidade, torque... velocidade constante e torque necessário para manter aquela velocidade. Vamos falar um pouquinho ainda de uma outra característica interessante. Se a gente desprezar o escorregamento e a deformação do pneu, a velocidade do veículo nada mais é do que a velocidade da roda. A velocidade periférica da roda. Que velocidade é essa? 2 vezes π vezes o número de rotações da roda vezes o raio da roda. Então, nada mais é que a velocidade periférica. Velocidade angular vezes o raio da roda que me dá velocidade periférica. Certo? Então, a rotação da roda... Uma outra coisa... Veja que eu estou querendo relacionar a velocidade do meu veículo com a rotação no primeiro momento do próprio veículo, da roda. Mas agora eu quero relacionar essa rotação da roda com a rotação do meu motor. Que a gente consegue ver os giros do motor facilmente no nosso contagiros lá. Então, a gente sabe, por exemplo, que a rotação que está lá na roda tem a ver com o que? É a rotação do motor relacionada à relação de transmissão que a gente tem até chegar lá. Então, eu tenho uma... Na margem que eu estou trabalhando, eu tenho uma relação de transmissão do meu câmbio naquela margem e tenho também uma relação de transmissão do meu diferencial que é constante. Certo? Então, isso aqui a gente vê em elementos de máquina. Vocês viram com certeza isso lá com o professor Luiz Fernando. Então, dessa forma, a gente pode relacionar essa velocidade constante que eu estou estabelecendo para o meu carro à rotação do meu motor que a gente verifica nos nossos painéis do carro muito simples, muito fácil. Então, eu tenho lá aqui duas vezes π vezes o raio da roda, o diâmetro da minha roda, o aro da minha roda, vezes a rotação do meu motor dividida pelas relações de transmissão. Vai ser a velocidade que o meu veículo está teoricamente fazendo essas considerações do escorregamento e da deformação. Por que a gente está fazendo isso? Porque através dessas expressões aqui, tanto da velocidade como a gente acabou de ver, quanto do torque que eu trouxe aqui ainda diminuído, não aberta totalmente a expressão, mas é aquela que a gente viu em alguns slides para trás. Então, a gente consegue relacionar essa velocidade do veículo com a rotação do motor e a gente consegue relacionar também esse torque, como a gente viu na expressão reduzida ali, a essa velocidade. Então, o que eu quero dizer? Trazendo em miúdos aqui para a gente. nós vimos algumas aulas para trás as curvas na aula passada, a curva característica dos motores que basicamente trazem para nós propriedades como a potência do motor, a potência efetiva do motor, traz o torque do motor e o consumo específico. A gente até pode ter outras propriedades, mas essas são as três principais que a gente vê. E aí, veja, com base nessas deduções que a gente fez aqui na aula de hoje, a gente sabe, por exemplo, que a velocidade do nosso veículo vai ser proporcional à rotação do motor, conforme essa expressão aqui diz para nós. E conforme a gente viu uns slides para trás, aí o torque necessário para que eu mantenha essa velocidade constante, ele está relacionado com a velocidade. Lembra dessa expressão aqui reduzida naquela forma de casa ali em K1, K2 e K3, que nada mais é que essa expressão toda aberta e tirando tudo aquilo que é constante e deixando apenas em função da velocidade. Então, a gente consegue ver aqui que o torque em função da nossa velocidade ele estabelece uma curva crescente como essa. Que torque é esse? Torque necessário para manter essa velocidade aqui. Então, para uma velocidade X qualquer aqui, eu vou precisar de um determinado torque. E eu preciso ver se eu tenho esse torque disponível ou não. E aí a gente pode inclusive estabelecer um ponto de equilíbrio aqui onde o torque necessário para ter aquela velocidade é equivalente ao torque que eu tenho disponível pelo motor. Então, isso aqui nos traz um ponto interessante que a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo slide. Então, é comum a gente fazer a partir dessas equações aqui traçar nessa curva de torque necessário para manter o veículo em uma determinada velocidade em função da rotação do motor e relacionar com as curvas características do nosso motor. Veja, eu estou falando de um torque necessário ao veículo e estou falando de curvas específicas do nosso motor que está equipando esse veículo. Então, é interessante de a gente observar isso. então, a partir dessa curva de torque necessária aqui para o veículo se manter na velocidade constante e com base nessas curvas específicas a gente pode estabelecer uma previsão de autonomia do veículo. Então, autonomia em geral o pessoal acaba comercializando a autonomia como sendo quantos quilômetros eu consigo rodar com um tanque de combustível. Mas a gente é muito comum a gente verificar qual está sendo o consumo do nosso veículo e não do motor cuidado para não confundir com o consumo específico do motor mas normalmente o que a gente está trazendo aqui o livro traz como autonomia do veículo a gente costuma fazer como média andei tantos quilômetros com o meu carro gastei tantos litros para encher o meu tanque ali então foi o consumo de combustível que eu tive para o tanto de quilômetros que eu rodei. Aqui eu estou falando de autonomia como sendo numa determinada velocidade conhecendo a massa específica do meu combustível e conhecendo o consumo específico do meu motor e a potência específica que esse motor me fornece pensando no ponto P aqui que é o ponto de equilíbrio eu consigo estabelecer qual seria então quantos quilômetros por litro faria esse meu veículo nessas condições ele tendo essas curvas características de potência torque e consumo específico então e pensando que trazendo todas aquelas interferências relacionadas ao formato do veículo aquelas forças que estão contrárias ao movimento do veículo eu consigo então fazer um panorama geral de autonomia do meu veículo então por exemplo a 80 km por hora o meu veículo uma velocidade de 80 km por hora o meu veículo andando lá com gasolina ou mesmo com álcool com massa específica que eu conheço do meu combustível com esse motor que ele está equipado ele vai dar uma autonomia ele vai andar fazendo tal quilometragem por litro então isso é que é bastante interessante de a gente traçar essas curvas trazer o conhecimento que a gente viu na aula passada e agregar aqui o conhecimento que a gente está vendo nessa aula aqui da questão de cálculo de torque necessário ao nosso veículo na relação que existe então da potência que eu tenho para o meu motor disponível e quanto que vai quanto que eu preciso de torque dessa potência disponível do meu motor para movimentar o meu veículo a uma velocidade constante beleza pessoal espero que vocês tenham gostado essa foi a nossa aula de hoje aqui estão as referências tanto do nosso livro base aqui da nossa disciplina assim como do pequeno vídeo que eu mostrei para vocês ao longo da aula bom por hoje foi isso espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até lá até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto